Toda vez que te procuro Sem você aqui comigo não consigo me encontrar Se errei, peço desculpas, não quis te machucar Eu quero você de qualquer jeito, vou sempre ir Tudo eu quero, não consigo te esquecer Não foge de mim, você é tudo pra mim Não foge de mim, você é tudo pra mim Toda vez que te procuro Você finge não estar Disfarça, faz de tudo Quer me evitar Sem você aqui comigo não consigo me encontrar Se errei, peço desculpas, não quis te machucar Eu quero você de qualquer jeito, vou sempre ir Não consigo te esquecer Não foge de mim, você é tudo pra mim Não foge de mim, você é tudo pra mim Não foge de mim, você é tudo pra mim Não foge de mim, você é tudo pra mim Não foge de mim, você é tudo pra mim Não foge de mim, você é tudo pra mim O que é isso?